Mais uma partida da gente Descansos É só vim por lá Que o Recreta Zé no Brasil O canal O canal do Recanto O Recanto do Brasil Vamos lá gente Curta aí e compartilhe o nosso canal Nos ajude A gente vai fazer O canal do Recanto O nosso Recanto da Zé E aí E aí O meu O meu Ó O meu O meu O seu O meu O meu O meu O meu . 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 Obrigado. 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 Obrigado.